No estado de Goiás, a Prefeitura de São Luís do Norte anunciou a abertura de inscrições para um novo concurso público, organizado pela Proconsult, que tem como objetivo preencher 57 vagas, além de formar cadastro reserva, com profissionais com ensino fundamental, médio e superior. Os interessados podem se inscrever, no período de 15 de setembro de 2022 até o dia 10 de outubro do mesmo ano, no site da organizadora. A inscrição só será validada mediante pagamento de taxa no valor de R$ 60 a R$ 100. O prazo de validade deste concurso público será de dois anos, a contar da data da publicação da homologação do resultado, podendo ser prorrogado, por igual período. Acesse nossa loja virtual através do link na descrição, para ter acesso ao edital completo e material para todos os cargos deste concurso.